Termina hoje o prazo para os estudantes que não compareceram ao Enem pedirem a reaplicação. Podem refazer os testes quem apresentou sintomas de doença infectocontagiosa, problemas de logística ou de infraestrutura que constam no edital do exame. O pedido vale tanto para quem perdeu o primeiro, o segundo ou os dois dias de prova. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, vai reaplicar o Enem para esses candidatos nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022. Para solicitar a nova prova, é necessário inserir o atestado que comprove a doença na página do participante e a reaplicação será confirmada após a análise do documento também no portal. Também nos dias 9 e 16 de janeiro do ano que vem, o INEP vai aplicar o exame para pessoas privadas de liberdade ou sob medida sócio-educativa. E aí